Qual é a maior música de amizade? Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito. É, é a... Milton Nascimento. Mas a maior música da história é My Way. Mas My Way é sobre amizade. My Way com... Não, é assim... Gipsy Kings. O cara viveu. Não, não. Não, bota a bateriazinha. Mas é um requiem, My Way. É. Não é uma sobre amizade. Ele tá com outro teclado hoje dele. Que não tem bateria. Ele esqueceu... E o outro ele esqueceu aqui. É que o Newton esqueceu o bêbado. So I Face... Vai. Eu quero cantar junto isso aí. Pizzeria, Newton. Pizzeria, Newton. Não fique... Não, esquece agora o teu lado. Petiscos em Capão da Canoa. Petiscos. Vamos cantar todo mundo junto? Abre, Pedrão. Vamos lá. Tem um superchat ainda. Espanhol, Inglês? Não, Inglês. Calma, calma, calma. Não abrimos ainda. Calma aí, Arthur. And so I Face... This final curtain... My friend... I'll see it clear. I'll stay my case... Of which I'm certain. I live... A life that's full... I travel each... And every highway... And more... Much more than this... I did it my way... Regrets... I had a few... But then again... Too few to mention... I did... What I had to go... And saw it through... Without exception... Without exception... I played... I played... Each herded course... Each careful step... Along the byway... And more... Much more than this... I did it my way... I played... Agora acelera. Não, não, não. Eu sei que não vendrás. Por isso já. Quanto dar o quinto. Deixar um novo amor. Tanto melhor. Ai como o meu. Deixar-me e a viver. Ai de este mundo de tristeza. Deixar-me e a viver. A minha maneira. Eu quero ser cada vez. Preparar-me e recordar-me. Um novo amor. Tanto melhor. Que dolará. O melhor. Quisera de mim. Ai nada mais. A minha vida. Oh nós aí com o vinho. Oh o vinho. E a cerveja na mão também. Ei, ei, ei. Só para os pobres. Os velas saem como eu. DJ André Zamela. DJ André Zamela. DJ André Zamela.